A Filipe Rezim e a Filipe Rezim é o certificado de participação para que imugularem e colocarem o quarto. E querem saber? Está no Correia. Muito bem. A próxima madrinha de bateria que irá acompanhar os cachotes e cachopas, que agora temos muitas cachopas também de bateria, é a... Bem-vindos, professor! Quem vai pegar a faixa, não esqueçamos a faixa e a fio. Não sei se o senhor, senhor Muno Pinho, ou alguém... Eu quero também dizer que a partir de agora vamos instituir uma tradição. A Liliana vai receber esta bonita tiara e esta tiara passará de ano para ano para a vencedora. Durante o Carnaval 2022, a Liliana é a detentora desta tiara e depois, de 2020 para 2023, dois lados se saberá, mas para já... Mas para já... Não tem... Não segurar a tiara, ela cai, escorreia. Não tem... Até uma pisada atrás, já... Não tem... Muito bem, Mariana e Bateria, para provar o 2022, a Mariana Pessoa. Mariana, acho que se vais aqui mais uma voltinha, não é? Nós podemos ver a Mariana, filmar-se um bocadinho, pode ser? Não é que venha? Não é que venha, não é que venha, não é que venha. Não é que venha, não é que venha, não é que venha. Não é que venha, não é que venha, não é que venha, não é que venha. Não é que venha, não é que venha, não é que venha, não é que venha, não é que venha. Amém. 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 Tem grande responsabilidade de pôr em ordem a bateria. Amém. Muito bem.